Fala aí galera, aqui quem tá falando o Léo e nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Ball's Broken Battle Dessa vez pessoal, pra comentar sobre o acontecimento aí do jogo, mas que não chega a ser nada aí muito alarmante A chegada do Super Bull LR, tá, ao global Então, decidiram já colocar aqui nesse período, né, antes do aniversário, esse card LR E se a gente pensar bem, até que faz um certo sentido, né, porque teve o banner ali dos 17, né, do Super 17 e tal, do GT E agora esse do Super Bull, né, Madibu Saga, então meio que relaciona com o aniversário, né, que a gente tem card ali do GT E também outra dupla, né, Goku e Vegeta, Madibu Saga Então, não sei se foi proposital, mas acho que acabou até combinando aí Mas é um card que chegou, é, não faz muito tempo, né, que foi lançado não faz muito tempo No navio japonês ele chegou em abril, então faz aí só dois meses que foi lançado Então, é, agora tá pintando aí no global Claro que, bom, apesar de toda aquela conversa de Legendary Sumo, né, que a gente já conhece Ainda mais agora, antes do aniversário Então realmente fica muito inviável Mas, sei lá, de repente você é super fã aí do Super Bull, né E tava dando uma olhada aqui, eu não lembro se eu cheguei a comentar quando ele chegou Acho que sim, mas, enfim, aquelas coisas que a gente comenta e passa batido, né, depois Soma aí da memória Mas eu tava dando uma olhada aqui no card e ele é até que interessante, velho Ainda mais, depois da frustração que a gente teve com o recente Goku Int, né, o Goku Base aí Esse daqui, é, me pareceu bem, bem bacana, velho Então vamos aproveitar pra discutir um pouquinho sobre ele aqui, né Só pra deixar esse registro aí também E, enfim, pra gente ter algo aqui pra debater também Então, esse Super Bull AGL Além do meme, né, inclusive, de que o Kid Bull até hoje não tem um LR Mas, enfim, o Super Bull tá aí representado Então, na sua Leader Skill, ele traz o Madibu Saga e o Rival Events, tá 4 de Ki e 150% aí pra ataque, defesa e vida O Super Attack, ele tem aumento de ataque e defesa por um turno Com o Colossus Damage, reduzindo bastante a defesa do inimigo E no Ultra, mesma coisa, só que com o Mega Colossus Damage A todos os inimigos com chance média de stuná-los Então, um Super Attack aí de dano em área, né Inclusive, como tá sendo mostrado aqui na arte dele Que, a propósito, é bem bacana, tá Esse ataque aí que acaba atingindo geral, né Aquela chuva de destruição que ele causa Aí na passiva, vem da seguinte forma Então, ele tem a animação de entrada, o que já é interessante Ganha aí mais 5 de Ki E ataque e defesa 120% por 4 turnos Então, essa é a habilidade aí da sua animação de entrada Fora isso, ele tem ataque e defesa 120% E mais ataque em 30% se a vida tiver 30% ou acima ao atacar Ele vai repetindo esse valor baseado nesses múltiplos aí de vida, né Então, é 30%, 60% ou 90% Cada um deles vai gerando mais 30% de ataque Então, ao estar com 90% ou mais Ele vai ter todo esse aumento aí sendo considerado Levando em conta também que a gente tá falando de um Super Buu, né De um Mad Buu em geral E dos cards que serão utilizados junto com ele A questão da vida não é nenhum problema, tá Inclusive, é um dos grandes fatores aí Que esses cards possuem Então, muita recuperação de vida Seja pelas habilidades, seja pelos links, né O único fator que a gente pode destacar aqui nesse card, né O que poderia ter é a própria recuperação de vida Ele mesmo gerar essa função aí, né Ter essa habilidade Infelizmente, ele não possui Então, vai ter que depender aí dos aliados, né Dos companheiros Pra que recupere vida E um outro aspecto interessante, né Que vale a pena destacar É na forma como tá discriminado aqui Ele ganha, mas Aqui, na verdade, o último Ele é ataque e defesa em 30% Se a vida tiver 90% ou acima Então, tem a defesa também Os demais é apenas ataque Mas se tiver 90% ou acima Ele também ganha defesa Mas o que eu quero destacar É que isso é... Ativa, né É válido Quando ele estiver atacando Ou seja, não é no começo do turno O que permite Que isso seja meio flexível Ou seja, vamos dizer que No turno anterior, né Você recebeu alguns ataques Ataques mais consistentes, né Ou um card que não tem uma defesa aí muito interessante E essa vida ficou meio baqueada Porém, no turno em que ele aparece Você consegue recuperar essa vida Seja pelos orbs Seja aí pelos links, né Enfim, pelas habilidades como eu falei Então, isso vai ativar, tá Se você conseguir... Vamos dizer que a vida estava abaixo de 90% Se você conseguir de alguma forma Que ela ultrapasse os 90% Ele vai receber esse benefício Porque é ao atacar Não é no começo do turno Então, achei interessante Ele destacar esse fator também Porque... É... Tem impacto, né Tem diferença Aí também Possui uma grande chance De guarda ativa Contra todos os ataques Naqueles 70% E ele tem essa guarda garantida Quando houver um inimigo Madibu Saga Ou Fizid Fighters Aí já fica um pouco mais específico, né Apesar de Madibu Saga ter Uma amplitude até bacana Mas, claro que não é todo cenário Que isso vai acontecer E lança um ataque adicional Que tem uma chance alta De ser super ataque Por aquele turno Quando a guarda estiver ativa Então, se essa habilidade Ativar, né Se os 70% Funcionar Ele vai ter aí Esse ataque adicional Podendo ser Um super ataque E se for contra um adversário No qual Parte das categorias também Ou se for um adversário AGL Ou, STR Porque ele como AGL Vai ter também A guarda ativa E além disso Ele tem mais ataques 100% Temporariamente Após Receber um ataque Então o próximo ataque Que ele der Após receber um ataque Vai ter esse ganho Aí de 100% De ataque Pelo menos é isso Que eu entendi E pra fechar Ele ganha mais 1 de Ki Indo até 7 E defesa mais 20% Indo até 140 Por cada ataque recebido Então tem a guarda ativa Pelo menos a chance De guarda ativa Então você pode Deixar ele ali Pra defender E com isso Já começar a trabalhar Essa Essa sua passiva A questão É se ele vai ter Um valor de defesa Interessante Inicialmente Pra que você possa Já Já dar esse foco Aí pra ele Então Essa é uma questão Que tem que Ser considerada Então se você já Viu alguma Alguma demonstração Né Algum Algum Aumento aí dele Em ação Vai saber disso Mas O fato é que Após alguns ataques Ele vai Vai passar A defender Muito melhor Eu acho que Né Se o evento Não for tão Perigoso assim Né É legal você focar Porque esse Esse bônus adicional Vai durar apenas Por 4 turnos Né Esse ataque Defender 120% Vai durar apenas Por 4 turnos Então No momento que você Né Puder Já trabalhar Essa defesa É interessante Né Pra ele não ficar Aí tão Tão defasado Tá Olhando aqui Acho que a defesinha Poderia ter um pouquinho Mais de foco Talvez essas Habilidades aqui Baseadas em vida Né Se fosse É Oferecendo defesa Também Né Que não seja Apenas o 90% Ou mais de vida Acho que seria Um pouquinho mais Relevante Mas enfim Aí vai Ter que Ver o Desenrolar dele Na active skill Ele tem aumento Massivo de ataque Temporariamente Causando ultimate damage Recuperando 40% Da vida Tá E desabilita a ação Do inimigo Por aquele turno Né Uma ação do inimigo Por aquele turno Então A active skill dele Também De recuperação de vida Então aí com isso Vai permitir Que ele Tenha Esse benefício Extra A não ser que ele seja Atacado antes Se vier os ataques Muito brutos Antes Aí pode atrapalhar Essa habilidade dele Também Então tem Tem o Onus e o Bônus Né Dessa Desse fato aqui De ser Como eu falei Ao atacar Né E não Necessariamente ao começo Do turno Né Condição aí Da vida Bom Essa active skill Fala em vida Pode ser ativada Quando ela estiver 60% ou menos A partir do quinto turno Da batalha Então Nesse momento Ele já vai ter perdido Esse benefício inicial Aqui da animação de entrada Que dura por 4 turnos Então no quinto turno Você vai poder puxar Essa active skill Se a vida tiver Abaixo Desse valor Dos links Ele não muda Muito a estrutura Tá Traz o Bruto Obit Dá o Metamorfoses Majin Infinite Regeneration Feeding Fate First Battle E Lady Daddy Power E categorias Que é um aspecto Bem interessante também Né Dos Majin Buu e tal Tem claro O Majin Buu Saga Né O Heavenly Events Aí Ele lidera Também o Transformation Boost Artificial Life Forms Explored Rage Majin Power Power Absorption Sworn Enemies E World Wide Chaos Valores aqui A defesa 19.000 No máximo Ataque bastante Mais de 21.000 E defesa 15.000 No normal Fica aqui na base Do 11.000 De defesa 18.000 de ataque 16.000 De defesa Então mesmo assim A defesa não é Tão alta Né E bom Tem aquela Aquela tempestade Né De cálculos adicionais Então É interessante que Seja retratado aqui Então pode gerar Aí 546% De ataque Ou 318% A partir do Quinto turno Se a vida Tiver 90% Ou mais Ao atacar E mais Ataque Em Mais de 800% Ou 538% A partir do Quinto turno Com o O ataque Seguinte Após ele ser Atacado Então Um valor aí Bem interessante Em questão da defesa Ele chega A mais de 340% Ou 186% A partir do Quinto turno Se a vida Ativer 90% Ou acima E O aumento de defesa Em mais de 800% Ou 494% A partir do Quinto turno Quando ele receber A partir do momento Que ele receber O sétimo ataque Na batalha Então Tá vendo Porque é importante Já trabalhar Esses Ataques recebidos Porque Pelos Quatro primeiros turnos Ele pode chegar A ter um bônus De mais de 800% De defesa Aí certamente Vai Colocar ele No nível Bacana E após o Quinto turno Chega aí A quase 500% De ganho De defesa Então Quanto mais rápido Você puder Trabalhar Essa Essa passiva De defesa Melhor E sobre os links Obviamente Outros Majin Buu Vão funcionar bem Com ele Mas a gente tem Alguns mais Preminentes Que é o caso Do Super Bull Transformado Daquele Majin Buu Exchange Então a gente tem um Super Bull Com 6 links É claro Só não tem o Legendary Power E aqui o Bomandade Pura Que é a forma anterior Desse Super Bull Aí com 5 links Assim também como O Buu Tanks Tá Um dos Majin Buu LR né Então Traz aí 5 links com ele Legendary Power First Battle E os outros links aí Tradicionais Dos Majin Buu E também o Janemba Olha só O Janemba LR Tá aqui no No meio E aí pelo que eu vi Eles tem apenas Duas categorias Transformation Boost E Exploding Raid Mas pode ser o caso Aqui ó Só pra destacar Metamorphoses Fear and Fate Majin First Battle E Legendary Power Tá E aí tem Diversas categorias Que eles podem ser Aproveitados E aí Abrindo aqui pra 4 links A gente tem O Buu Han Transformado aqui Do Buu Tanks Esse Kid Buu Que é bem legal Ahn O que mais relevante Aqui o Super Buu Transformado O Super Buu STR Então Buu Han Buu Tanks E Búculo Kid Buu Int Já não Não considera muito Né Físico também Apesar de ser um bom suporte Mas Nos eventos De verdade do jogo Impensável E aí com 3 links Puxa vários outros Porque aí já vem Links mais Comuns né Eu diria Pelo menos na questão Dos cards Extreme Mas tem uma boa Esse Anemba aqui É muito Zika Né velho O Como é É o de Anemba Né Enfim Não tô no nome aqui Mas é da hora O design dele Então tem pelo menos Essas parcerias aí Que você pode aproveitar Principalmente O Buu Tanks Esse Buu Exchange Quando tiver X-Times Awaken Vai ser legal Né Esse cara Aqui Tá E o O Gotenks Também que jogou com ele O Gotenks Int São caras Tem um potencial Muito grande Então vai ficar bacana E fora isso O Buu Tanks Que também já tá precisando Do X-Times Awaken Tá E esse Kid Buu Também é bem interessante Tá E o Super Buu Que já teve X-Times Awaken Né Pode ser bem aproveitado Nas suas versões aqui Transformadas Né Ele normal mesmo Imagino que tem apenas Três links Ah Esquece Ele é Super Buu também Não vai linkar nem a pau Por isso que tá aparecendo As versões Transformadas Mas pode ser aí Você deixa Rotações diferentes Aí depois de se transformar Você pode até Tentar juntar Sei lá Fazer alguma coisa Beleza Então Esse daqui Que é o Super Buu LR Eu achei interessante Velho Tá Pode ser Não necessariamente Um card pra você buscar Principalmente no período Que a gente tá Como eu falei Mas de repente Você conseguir Posteriormente Numa Legendary Que você Decidar arriscar Alguns Summons Só pra dizer que fez Ou num ticket Que dê a sorte De conseguir Enfim Alguma outra celebração Que Dê essa possibilidade De você buscar Card LR Pode ser o caso Já fica aí O alerta De que Esse Super Buu Pode ser útil Pode ser interessante Bom Consegui pescar Aqui a postagem Original Do perfil japonês Do Okan Battle Com as animações Do Super Buu Melhor do que Em inglês Não faz muito tempo Então não foi tão difícil De achar Vamos lá Preciso Justiça Ou De que De que De que Investiu Tô Ali ll Istio S Im O De Da De Poderá ser? Não interessa você. Tencem o caminho real! Tencem o caminho real! E aí Mas esse fato do super ataque brincar com o cenário ali, com o mundo, enfim, com o local ali, acho bem bacana. E aqui a active skill bem louca, né? Cara de psicopata aí dele. É, bem da hora. Apesar que eu não sou tão fã assim no Madin Buu, Kid Buu, enfim, qualquer versão. Porque é aquele típico caso de vilão que não tem motivação, né? Ele só quer destruir por destruir. E é isso, a máquina é destruição, apenas. Então, você acaba não criando muita empatia, né? Mesmo que seja um vilão. Mas a animação aqui ficou bem legal, velho. A destruição aí, absurda. O Ranzudo passou mal. Sem contar que é um puto, né? Porque, tipo, os caras destroem ele, vai lá e se restituem novamente. Então, é isso aqui sobre o Super Buu. Então, comente aí o que você achou desse card. Não imagino que você vá buscar, né? Fazer summons aí, atrás dele. Mas, diga o que você achou, né? Se, posteriormente, vai valer a pena, né? De repente, aí, acabar adquirindo meio que na cagada, né? Na sorte aí, de forma aleatória. Mas, o fato aí é que eu até gostei dele, velho. Agora, relembrando, né? Realmente, acho que no período ali que eu falei sobre ele, passou bem batido. Mas, analisando aqui, eu até gostei. Claro que não é nenhum absurdo, né? A gente já viu outros cards, né? Vários outros cards muito melhores. Mas, achei bacana. E o fator aí de ser um Super Buu, né? De ter boas parcerias. De ter cards que se relacionam bem. Apesar que nem todos estão no nível que a gente deseja, né? Do jogo atualmente. Mas, já vem com um pacote aí, meio que montado, né? Pro card. Então, isso me agrada. E esses cards que se relacionam bem assim, eu acho sempre interessante. Então, acho que Super Buu pode somar bastante aí nesses cenários, né? Nesses times de Power Absorption, né? Do Majin Power, do Transformation Boost. Enfim, todas essas categorias aí, dominadas por cards extreme. Eu acho que ele pode desempenhar um papel interessante, tá? Mas, aí, deixa a bola com vocês. Comente aí. Espero também que tenham gostado, tá? Se gostarem, não se esqueçam de deixar aquele gostei. E se inscrever, se não for inscrito no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima. E aí